E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a todos que participaram aí da nossa corrida virtual Tiradentes, tá? Que encerrou ontem e já está disponível o resultado lá no nosso aplicativo e no site da UCRCM. E eu vou deixar um link aqui abaixo também para vocês poderem visualizar. Mais uma coisa, eu gostaria de comunicar a todos que eu enviarei a premiação juntamente com a Corrida de Páscoa. Também gostaria de convidar a todos que não se inscreveram ainda para participar da Corrida de Páscoa. Pode me enviar a tomada de tempo e o comprovante de pagamento até o dia 29, às 8 horas da noite. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não deixem de participar aí dos nossos eventos, que vocês estão sendo muito importantes para nós, tá? E um abraço a todos aí, uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho